Peço para você se inscrever e também ativar o sininho, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo você não vai perder, você vai ser notificado, então não perde o tempo e ative esse sininho. E aí galerinha, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da PAN, e hoje o vídeo é roletando, a gente vai rodar aqui na caixa dia das bruxas 4, e é uma caixa que tem a Sheetec, o DB, a CACO64, o DB, e a machete do DB, e gente, sinceramente, o nome que me interessa aqui é a Sheetec, porque eu já tenho, então deseje, deseje, caramba, deseje, sorte, E aí eu te mandei, né, só que eu, tipo assim, essa granada do DB devia ser permanente, porque era muito da hora, né, queria muito uma granada permanente, é hoje que é o único que me interessa mesmo, né, a DB, já ganhei muitas outras granadas, e fiquei com cara, tipo assim, pra quê? Então, gente, me interessa nessa caixa aqui, a caixa de 4 e a machete, que eu não tenho, porque a Sheetec nós já tem, então, se ganhar não vai ficar triste não, porque a Sheetec, porque ela é linda, né, é a minha sniper preferida, mas... Não gosto, acho que a MN repetida é, tipo, perda de tempo, sabe, no... Não tem tempo que você ter MN repetida, só serve pra colocar espaço no seu baú, infelizmente, acho que não deveria ter limite de armas, né, uma coisa meio sem sentido, limite de armas, mas que susto, mano, perdi a bolinha de vista. Nossa, vamos lá, vem nem minha, caramba. Eu paguei muito, ah, que susto, merda, eu acabei de falar, vem nem minha, caiu com a caixa de 4, cara, muito bom, muito bom, né, muito bom. Aí, ó, só falta agora a machete e... Se vier também, ah, se vier machete, aliás, né, fecha o kit dessa caixa aqui, porque já botei todos os armas nessa caixa. Então, vamos torcer, porque ficou a machete... Machete... Ai, casei de rolar, cara. Gente, ganhei todas as armas dessa caixa, não nesse ano, eu já tinha... Achei tech mais, 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 mais. Tá aí. Nem vou roletar mais, porque tem umas caixas ainda, mas... Bobeira, né, vamos fazer esse braionete aqui, ó. E vou mostrar ela pra vocês lá no meu baú. Achar ela aqui, peraí. É... Vamos aqui primeiro, né, vamos colocar ela aqui na... Do ladinho aqui. O merda, o pernilonga está nem picando, é uma égua. É uma pernilonga, né. Aqui, ó. Tá ela aqui, a caixa de 4. E eu já tenho o kitzinho lindo aqui, né, pra vocês verem que eu já tenho. Então é isso, gente, se você gostou do vídeo, deixe seu like e até a próxima. I need a hero I need a hero A hero's gonna save me just in time E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto